E aí, pessoal, beleza? Hoje eu vou estar ensinando aqui a vocês e vai te dar as dicas sobre o que são crafts e como fazer os crafts do Guild Wars 2. Bom, pessoal, o craft desse jogo é aquele mesmo craft do Minecraft, onde você pega os materiais para formar alguns equipamentos, armaduras, itens, comida, esse tipo de coisa. Atualmente, aqui no Guild Wars 2 tem outros tipos de profissões de craft, sendo ela o Weapon Smith, que é a profissão que faz espadas, armas, esse tipo. Tem Artificing, que é a profissão que faz armas para magos, como bastões, lanças, evidentes. Tem o Huntman, que faz armas baseadas em madeira, como pistolas, rifles, mas são aqueles rifles antigos, sabe? Aquelas espingardas, arcos, esse tipo de arma. Tem o Tailoring, que faz armaduras mais leves, como armaduras de pano para magos, esse tipo. Tem o Arsman Smith, que faz armaduras mais pesadas para cavalarias, como armaduras de ferro, de cooper, desse tipo. Tem o Dealer, que faz anéis, joias, sabe? E pode te dar atributos. Tem o Litter Wharton, que faz armaduras de couro. E tem o Chef, né? Que é para fazer cooking, que é uma comida no jogo. Você pode ter até duas profissões simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo. Porém, você pode trocar entre elas a qualquer momento do jogo. Basta falar com o Master, e isso não terá nenhum custo. O Master são os NPCs responsáveis pela profissão. Eles são sempre encontrados junto à sua estação. Olha só, Jailing Station. Nessas estações, você sempre vai encontrar o mestre da profissão. Vou trocar aqui a profissão. Por exemplo, você vem aqui, para ele te ensinar a profissão. Aqui você escolhe qual você vai querer desaprender. Chefman, Hansman. Vou desaprender Hansman. Pronto. Eu já estou a exercer essa profissão. Sendo que você pode upar todas essas profissões do nível 0 a 400. Basta fazer os craftss que eu vou ensinar agora. Bom pessoal, eu escolhi fazer aqui a profissão Dealer, para mostrar para vocês. Porque foi uma profissão que eu ainda não aprendi. Eu fiz as outras no céu, eu ainda não fiz. Então, vou começar por ela aqui. Vou falar com o Master. Vou pegar a profissão. Eu quero que... Eu quero que desative a Artificer, que eu já peguei só para o teste. Ok, obrigado. Agora, vamos ao Craft. A gente pode começar o Craft daqui, ó. Vim da Station. Você pode usar a área de Craft daqui. Ou você pode também apertar H. Vim aqui em Craft. E olhar aqui, por exemplo, as coisas que você precisa. Pera aí, eu estou em Chef. Dealer. E olhar aqui as coisas que você precisa. Porém, por aqui, você não vai poder Craftar. Você só pode ver. Então, para Craftar, você realmente vai ter que estar próximo à Station. Então, vamos aqui. Bom, eu tenho 63 Cooper Ores. Esses Cooper Ores são alguns materiais, um tipo de material que você encontra minerando. Você encontra várias minas no mapa que são demonstradas como um desenho de uma pedra, de uma rocha assim no mapa. Você vai lá. Você vai precisar de uma Cooper Mini Pique. Mas eu acho que esse aqui você já viu em algum lugar aí. Você já recebeu na história atual. Se não, você pode comprar isso aqui no mercado. E ver se esse aqui vende. Não. Na verdade, eu sei quanto você... Vende, vende. Acho que no mercado de todas as profissões o cara vende o material, a ferramenta para pegar aquele material. No caso, é o Cooper. Você vai precisar da Cooper Mini Pique. Após você ter ela, os Ores, você pode vir na Dilo Station e já craftar eles. Eu vou craftar aqui. Um, atento para os exemplos. Beleza. Suponhamos agora que você não queira procurar pelo ídolo. Ou então você não tem tempo para isso. Ou você mesmo não quer. Você pode fazer o seguinte. Apertar H. Vai vir aqui em Crafting. Aí, imagina que não tem nada aqui. Vocês vão vir aqui, ó. Clicar com o botão direito. Buy more at trading post. Aí vocês vão clicar aqui. Beleza. Abriu o trading post. Trading post, para quem nunca o utilizou, é basta apertar O. Mas para recolher o item, você vai ter que ir no NPC responsável por isso. Mas seria como a Action House do World of Warcraft. Aqui você pode comprar itens por um preço mais baixo do que NPC e até mesmo itens que não podem ser contratados no NPC, como o Cooper Org. Você encontra aqui pessoas vendendo. O preço dele está também baixo. Esse preço varia muito porque tem pessoas que acabam vendendo mais caro. Olha só. Por exemplo, tem esse número aqui vendendo por 18. Esse número vendendo por 17. Suponhamos aqui que você queira comprar 10. Então, vai dar 1 Silver e 70 Cooper. Vamos comprar. Beleza. Success. Agora, por que eu não posso pegar meu item? Pelo que ele está aqui. Para poder pegar o seu item, você vai ter que ir no NPC responsável pelo trading post. Então, vamos lá. O da Cidade dos Azuros fica aqui no centro. Ele vai estar sendo demonstrado no mapa pelo desenho dessa balança aqui, sobre o mapa aqui e sobre a cabeça dele. Então, qualquer um desses três aqui, você pode pegar. Vamos falar com esse aqui. O mais próximo. Você vai vir aqui em Pick Up. Take All. Beleza. Fazendo isso, vocês vão ver que o pior já vai estar na sua mão. Mas eu comprei 10. Cadê o meu 10? Tá, aparentemente eu não comprei 10. Eu acho que eu sei o que eu fiz. Porque tem um problema que quando você faz isso aqui, ó. Pera aí. Buy more at 3 cost. Quando você faz isso aqui, ó. Escreve 10. Há momentos em que ele não reconhece. Então, vamos comprar de novo aqui. Vamos comprar. Olha só, o preço já caiu, tá vendo? Não estava 17 agora há pouco? Já tem pessoas vendendo por 15. Então, vamos aproveitar aqui e comprar os 10. Tá, beleza. Parece que já acabou que estava listado por 10. Então, vamos comprar. Nossa, velho. Já venderam tudo. Aí, consegui comprar. Agora sim, eu comprei 10. Eu comprei só um. Vamos pegar tudo aqui. Tudo bem, pegamos. Agora, a gente pode voltar lá para a Dune Station. E aprenderam como comprar aí, né? Nos Reading Post. Você pode fazer isso aí com quase todos os itens que não sejam subbound. Que você é obrigado a encontrar. Porque não é possível trocar ou comprar eles. Ou até mesmo vender, né? Então, vamos craftar todos os que eu tenho aqui. Para começar a iniciar a profissão. Olha só, tá no nível 0. Quase indo para 1. A velocidade que evolui. Um ótimo exemplo que eu acabei de pegar. Vocês estão vendo que eu também evoluí de nível. Eu estava no 19 agora há pouco. Porque, olha só. A gente ganha experiência fazendo craft. Olha. É até bem rápido. Beleza. Até ter craftado o primeiro material, que é o de refinamento. A gente tem o Coupé Engote. Que pode ser usado para fazer esses itens aqui, ó. E é por aqui que a gente começa a profissão. Agora a gente já começa a craftar esses componentes. Que são itens para fazer os próximos equipamentos. Ainda não são os equipamentos prontos. São para fazer os próximos equipamentos. Então vamos craftando aqui. Para evoluir. Fazer um pouco de cada. Fazer um pouco desse aqui também. Aí, acabaram. Bom. Não foi possível eu evoluir. E eu ainda não quero comprar mais Coupé Engote. Porque eu estou sem dinheiro. Ainda há outra maneira de conseguir o Coupé Engote. Através do Salveige. Salveige, para quem não sabe. É um item que você compra. Se eu estiver no meu inventário, vai ajudar. Tá. Aparentemente eu não tenho. Vamos ver se aqui ele vende. Beleza, ele vende. O Salveige Kit é esse item aqui. Que você utiliza ele para desmontar itens prontos. E para tentar pegar o material usado. Tá vendo? Vamos comprar aqui. Beleza, eu comprei um kit. Que vem com 25. Você pode usar esse kit da seguinte maneira. Você dá dois cliques. Tá vendo essa espada que está pronta? Daí eu acabei de tirar um Coupé Ore. Entendeu? Você pode usar isso com outras coisas. Tirei mais um dessa adaga pronta. São equipamentos que eu não vou utilizar mais. Olha só. Eu estou tirando muito Coupé Ore dali. Agora como isso aqui foi um arco. Eu acabei tirando o tronco. Não tinha Coupé Ore. Então é melhor você fazer isso nos itens de Wipersmith. Arras de ferro. Aparentemente eu não tenho mais nenhuma aqui. Vamos fazer com essa coisa de madeira aqui. Mas então é isso. Não deu para fazer aqui. Mas dessa maneira é bem fácil. Você vai sempre andar com o kit básico de Salvage Kit. Eu aconselho isso. Se você acaba enchendo seu inventário aqui de itens de Craft. Você vai vir aqui. Deposite ao Collect Tables. Beleza? Vocês viram que sumiram todos os itens de Craft aqui. Mas sempre que você for utilizar eles para craftar alguma coisa. Você não vai precisar de remover eles de lá. Esse Collect Tables é tipo um banco feito para os materiais. Você pode... Aqui ó. Eu depositei isso aqui. Mas eu tenho como eu utilizar ele sem tirar de lá. Mas se você quiser tirar de lá também dá. Você vem aqui ó. Collect Tables. Ah, eu não sei falar isso. E vem aqui e simplesmente remove ele. Tá vendo? É bem fácil. Isso aqui você pode depositar eles aqui de qualquer lugar do jogo. Mas só pode tirar no banco ou na estação da sua profissão. Beleza? Então vamos craftar aqui mais dois. Para ver se dá para evoluir mais um nível. Parece que vai dar. Porque eu crafti isso aqui também ó. Beleza. Evoluiu mais um nível. Bom pessoal. Então é isso aí. Eu espero que vocês tenham entendido como é que se faz os crafts nesse jogo. Se quiserem mais tutoriais aí é só falar que eu faço. E falou pessoal.